Passei um dia, certo dia, entre as flores E concluí que elas têm os seus amores A bebida de Saquines é peculiar Eu fiquei a deslumbrar Ouvi dizendo um crisântemo Porquíria sempre foi presente atração E sussurravam as meias violentas Saindo de entre as folhas de um dinhorão O travo brigou com a rosa A rosa foi-se a chorar A rosa ficou doente O travo foi-lhe visitar O travo ligou com a rosa A rosa foi-se a chorar A rosa ficou doente O travo foi-lhe visitar Então naquele dia Era tudo alegria Pois o travo tombaria Matrimônio com a rosa Seu amor e aquela euforia Me emocionou Mil corponetas voavam E o jato em meio chão Era uma festa colorida Bailavam as margaridas Com todo o travo Com todo o travo O travo ligou com a rosa A rosa foi-se a chorar A rosa ficou doente O travo foi-lhe visitar O travo ligou com a rosa A rosa foi-se a chorar A rosa ficou doente O travo foi-lhe visitar Então naquele dia Era tudo alegria Pois o travo tombaria Matrimônio com a rosa Seu amor e aquela euforia Me emocionou Mil corponetas voavam E o jardim meio chão Era uma festa colorida Bailavam as margaridas Com todo o travo E o távo Mil corponetas E o настолько Qual o travo Afinalo com a rosa E o comprida O travo O travo O da sua